Música Bem-vindos a mais um do Précio Especial e no programa de hoje vamos aproveitar o filme de quadrinhos do mês que é o Shazam, ou Capitão Marvel para quem é mais antigo meu personagem, para quem não conhece ou nunca ouviu falar ele foi criado nos anos 40 naquela onda de vários super-heróis foram criados depois do Superman durante essas primeiras décadas ele chegou a fazer até mais sucesso que o Superman fizeram processos atrás de processos até que uma hora a editora Fawcett que era a editora detentora do Capitão Marvel desistiu e entregou os pontos o Capitão Marvel foi para DC e ela foi ao longo dos anos a editora foi usando pontualmente ele teve várias mensais e tal mas eu acho que nunca pegou direito nunca voltou a ter aquele enorme sucesso que teve que teve no início da sua criação nos anos de 2010, depois do Flashpoint, a gente teve os Novos 52 e o Jeff Jones e o Gary Frank resolveram pegar o Capitão Marvel e fazer uma repaginada fazer uma versão Novos 52 do personagem a história desse personagem saiu como história backup da Liga da Justiça começou a sair lá no número 7, foi até a número 12, depois a 0 e depois disso abandonaram mas a história do Millie Batson do pós Flashpoint ela foi compilada tudo no encadernado que a Panini já lançou faz tempo e ela relançou recentemente eu já fiz um vídeo faz algumas semanas esse background que vai servir de base para o filme que foi que estreou agora o filme de agora que eu assisti ontem e eu gostei pra caramba eu acho que o diretor, o David Sandenberg ele pegou todos os elementos novos do Capitão Marvel dos Novos 52 e conseguiu consertar ele por um tom um pouco mais infantil a forma como ele é conduzido ele dá inveja a muitos filmes da Marvel também porque ele consegue trazer uma história legal, coerente com o universo que ele está criando com elementos engraçados piadas que não ficam fora de tom porque de uma forma ou de outra é uma criança que está sendo está fazendo o papel daquele super herói ela funciona a história funciona as interações funcionam o filme começa com um garoto nos anos 70 sendo abduzido praticamente do seu carro e ele conhece o Mago Shazam o Mago Shazam ele precisa de um substituto principalmente pra guardar a pedra da eternidade só que ele percebe que esse substituto esse garoto não tem o coração muito puro e devolve ele de volta na... de onde ele veio eu sei que na volta desse garoto pro carro ele acaba se assustando assustando o pai e eles tem um acidente de carro depois a gente corta 30 anos depois 31 anos depois e a gente acompanha um Billy Batson bem espertinho ele faz um trote pra polícia pra prender a polícia no local e ter acesso ao computador do... do policial pra procurar a mãe essa última aventura dele ele acaba sendo deslocado enviado pra uma família que cuida de vários órfãos passaram por várias casas não conseguiram se adaptar a nenhuma então cada criança tem um certo problema de se relacionar com novidades com novas pessoas tem a garota que precisa de aprovação de toda forma ela tem um outro que fica completamente quieto e não fala nada tem um outro em compensação que fala pelos cotovelos uma outra que já está indo quase pra faculdade mas o maior medo dela é não conseguir entrar na faculdade mas justamente entrar na faculdade e ter que abandonar a família então com essa dinâmica de órfãos completamente diferentes o Billy Batson é mais um entre eles e inicialmente ele tenta ser falar não aqui eu só estou por um tempo determinado mas no fim ele acaba gostando dessa família nesse ponto eu acho que é legal falar que uma das coisas mais interessantes no filme é a interação entre o Billy Batson e o Fred Freeman que são interpretados pelo Asher Angel e o Jack Dylan Grazer o Fred é viciado em super heróis e ele que vai ajudar o Billy a entender o que é ser um super herói e começar a treinar possibilidades de poder que poder você tem que poder você não tem porque o Billy quando ele ganha os poderes do mago Shazam ele não sabe que poderes que ele conseguiu o mago entrega os poderes e se dissolve em pó e aí ele é ele tem esse ele não sabe nem como se destransformar sendo um super herói outra personagem que eu gostei bastante é a Darla é uma garotinha que é interpretada pela Faye Herman e bem ela é completamente amável e no filme acho que vocês vocês vão ver em paralelo com isso a gente vê a trajetória do Dr. Silvana ele que é o garoto que foi abduzido nos anos 70 e de lá pra cá ele vem procurando de novo como ter acesso à Pedra da Eternidade à magia e bem ele é um ele é um cara completamente maléfico e mostra que essa maldade toda no coração vem de uma educação completamente problemática vive com o pai e com o irmão o pai e irmão mais velhos eles são completamente insuportáveis fazendo bullies bullies um atrás do outro com o garoto sempre falando que o garoto não presta que o garoto ele nunca vai conseguir ser ninguém e tal e isso vai afastar vai afastar o garoto dessa família tendo um desenvolvimento próprio um detalhe é que o pai ele é interpretado pelo Lionel pelo John Glover que fez o Lionel Luthor e tipo só de ver ele como pai de mais um vilão já me deu aquela sensação do Smallville que o cara era muito filho da puta no Smallville pelo menos a princípio antes de sofrer uma lavagem cerebral isso não vem ao caso e nesse filme ele continua sendo ele faz o mesmo papel do Lionel Luthor e tem uma frase em especial que vai que eu acho que é uma referência a Smallville que ele fala Somebody Save Me que é o lema o nome da música principal a música tema do seriado essa parte do Dr. Silvana embora a parte do Shazam e tal ela é muito mais engraçada muito mais de humor a parte do Dr. Silvana ela é tem elementos de terror com monstros completamente gráficos aterrorizantes e algumas cenas que me lembrou o filme do Homem-Aranha do Sam Raimi aquela parte do Dr. Octopus quando ele tem os tentáculos inseridos no próprio corpo então existe uma certa tentativa de trazer um terror e balanceado com uma questão muito mais leve que é a do Shazam então eu acho que não chega a ser aumentar a faixa etária claro mas ela delimita bastante quem é o herói quem que é o vilão a mágica funciona de uma forma interessante mas eu acho que o Dr. Silvana quando consegue finalmente acessar magia acessar a pedra da eternidade liberta os sete pecados capitais ele adquire os mesmos poderes que o capitão Marvel e aí eles tem um embate deles outra coisa que eu não gostei esses sete pecados eu acho também que são problemáticos no ponto que eles não têm identidade são sete criaturas grotescas muito bem feitas mas que se tratando de sete pecados capitais cada um tem uma identidade própria que poderia ser atrapalhada de uma forma diferente elas poderiam influenciar a humanidade de forma diferente elas poderiam ser um vilão muito mais interessante do que simplesmente aqueles monstros que estão lá para serem socados até serem vencidos quanto o o Billy Batson é o Asher Angel é o adolescente ele me convence pra caramba eu acho ele carismático muito legal mas depois quando ele se transforma no Zachary Levy não sei o Zachary Levy ele não me convenceu nada nada parece que ele está meio que no automático ele não está afim e ele faz um personagem que é não não leva a sério o que está acontecendo ele é todo bobão em um certo ponto eu entendo essa interpretação dele que está se descobrindo e nossa eu tenho superpoderes mas em outro ponto parece que o Billy Batson e o Shazam embora nesse filme ele seja a mesma pessoa diferente dos primeiros quadrinhos onde o Billy Batson falava Shazam ele trocava de corpo com o o Capitão Marvel que era uma outra pessoa mesmo nesse filme eles são a mesma pessoa mas psicologicamente parece que não parece que tem uma uma quebra bastante grande sobre quem é um e quem que é o outro e aí a gente vai para uma parte que eu quero falar um spoiler então quem viu já o vídeo não quer saber mais de spoiler quem quiser para o vídeo aqui no final do filme o Dr. Silvana quer por todo de toda maneira que o Capitão Marvel que o Billy Batson ele passe os poderes para ele através do do cajado do mago Shazam e aí ele consegue enganar o Dr. Silvana e passa os poderes para todos os irmãos cada irmão vai ter uma roupa Shazam de uma cor mas uma coisa que eu não gostei é que esses irmãos dele acabam se transformando em adultos e os adultos não me convenceram de forma nenhuma eu acho que seria muito mais divertido e passando uma mensagem mais mais legal até se acontecesse como acontece nos quadrinhos o poder passa mas eles continuam sendo crianças o único que se transforma num adulto é o Billy o resto continua sendo com o seu próprio corpo só com uma roupa aquela roupa colorida espalhafatosa acho que é legal cada um tem um super poder eu gosto de alguns dos atores que que participaram mas eu acho que o filme ganharia muito mais se fossem as crianças se transformando em super heróis daria muito mais essa aura de aventura infantil que o filme quis pegar desde sempre e que você não precisa ser um adulto pra conseguir fazer suas próprias conquistas enfim essa foi uma das coisas que eu não gostei eu não gostei disso não gostei da forma como os sete pecados foram trabalhados também não gostei da forma como o doutor Silvana os poderes que o doutor Silvana ganhou e mais pro final do filme terminando na verdade depois do fim numa cena na cena de créditos que é só em desenho animado tem a participação da Liga da Justiça ao longo de todo o filme a Liga da Justiça os personagens eles são mencionados então a gente está no mesmo universo sim mas foi feito de uma forma pra parecer que o filme ele tem seus ele serve seu próprio caminho ele é independente e a Liga da Justiça está lá em algum lugar e ela não precisa aparecer e eu acho que ficou muito legal e a cena de a cena imediatamente anterior aos pós aos créditos aparece um dos personagens depois em desenho animado na verdade quase como um quadrinho desenhado talvez pelo Billy talvez pelo Fred aparece uma interação entre o Shazam e os outros personagens da Liga da Justiça que é ela é engraçada e aí tem mais uma cena pós esses primeiros créditos que é é uma cena que vai dar a Liga vai juntar pro próximo vai dar a deixa pro próximo filme com um personagem completamente bizarro que vai ser o próximo vilão que vai aparecer no filme e está engraçado também ele é ele é bizarro mas quem conhece os quadrinhos não estava esperando outra coisa e depois no final dos créditos ainda tem mais uma cena mas é sempre aquela cena meio que não tem necessidade de assistir ainda assim faz uma piada uma piada divertida eu vou deixar no ar pra quem assistiu o filme assistam eu acho que é um filme que vale bastante a pena é um filme muito divertido ele tem uma toada de uma aventura inclusive a música eu não falei sobre a música mas a a trilha sonora ela me lembra aqueles filmes dos anos 80 que passavam na sessão da tarde que é bem divertida então essencialmente é um filme de aventura um pouco com uma pegada um pouco infantil mas muito legal muito divertida que vale a pena ver inclusive no cinema e é isso espero que tenham gostado do vídeo curta o vídeo assina o canal assina o chapéu do Presto lá no facebook assina arroba Presto Gaudi que eu falo sobre filmes séries e às vezes alguns eventos no instagram e comentem se vocês assistiram o filme ou não assistiram gostam do personagem ou não gostam a gente conversa nos comentários até mais e bons filmes 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 Obrigado.